E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui um comparativo bem interessante. De um lado teremos o Windows 11, com aquele patch de correção da AMD que foi liberado, né? E do outro lado teremos o Windows 10. A gente vai querer ver qual sistema operacional está com o melhor desempenho quando a gente consiga utilizar um processador da série Ryzen 3000. Teremos o Ryzen 9 3900X, também de placa de vídeo teremos uma RTX 3090, a placa-mãe Serama Asus TUF X500 da Plus e teremos 32 GB de memória operando em 3600 MHz. Já peço aí que se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos vídeos, deixe seu like que ajuda o nosso canal a crescer demais e só ver a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui. O primeiro jogo da bateria de teste será o Red Dead Redemption 2. A gente rodou ele em 1080p, preset no Ultra. O Windows 11 ficou na frente com 122 de média e o 89 de mínima. E o Windows 10 ficou com 118 de média e o 81 de mínima. Chegamos agora no Assassin's Creed Valhalla. A gente rodou ele em 1080p, preset no Ultra. O Windows 11 continuou na frente com 99 de média e 70 de mínima. O Windows 10 ficou com 97 de média e 66 de mínima. Chegamos agora no Horizon Zero Dawn. A gente rodou ele em 1080p, preset na qualidade suprema. A gente viu que o Windows 11 continuou na frente com 133 de média e 81 de mínima. E o Windows 10 ficou com 132 de média e 79 de mínima. Chegamos agora no Far Cry 6. A gente rodou ele em 1008 da P, preset no Ultra. O Windows 11 continuou na frente com 108 de média e 64 de mínima. E o Windows 10 ficou com 103 de média e 61 de mínima. Chegaremos agora no último jogo da bateria de teste, que será o Shadow of the Double Raider. A gente rodou ele em 1080p, preset máximo do jogo. A gente viu que o Windows 11 venceu todos os jogos, né? Ficou com 142 de média e 79 de mínima. E o Windows 10 ficou com 136 de média e 67 de mínima. Chegamos agora ao quadro geral. O quadro que a gente soma todas as médias e divide por 5, que foram 5 jogos testados. A gente viu que o Windows 11 foi o ganho do comparativo com 120,8 de média. E em segundo lugar ficou o Windows 10 com 117,2 de média. Isso significou uma diferença de 3,07% de performance a mais no Windows 11 sobre o Windows 10. Beleza, gente? E agora na seguinte opinião. Vale a pena instalar o Windows 11 hoje no seu da máquina? Eu, sinceramente, ainda não vou instalar. Ainda tem alguns bugs que ainda tem que ser corrigidos. Não só em relação a processos AMD, mas enfim, mas no geral ao todo. Eu ainda vou esperar uma grande atualização que vai sair, provavelmente no ano que vem. Vou aguardar um pouquinho mais, aí sim eu vou estar. Por ora eu vou utilizando ainda o Windows 10. Beleza, gente? Então esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a notificação dos vídeos. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho